Um guia para divulgar o comércio e orientar os consumidores de Timon. Este é o objetivo do primeiro guia de compras e serviços, lançado na noite do último sábado, dia 16, no município. O projeto é uma parceria da Secretaria de Indústria e da Associação Comercial e Industrial de Timon. O idealizador, Rocinho Milhomen, acredita no potencial econômico da cidade e aposta na fidelização dos timonenses. Para ele, é preciso valorizar a economia local que vem crescendo a cada dia. Estamos alavancando a campanha do Timon Decidir Te Amar. Então por que não começar a amar Timon pelo setor que dá resultado de desenvolvimento, que é o comércio de produtos e serviços? Então esse é o intuito, na verdade é fidelizar o cliente timonense a ficar em Timon. Não precisar atravessar a ponte, porque isso aqui você tem tudo. Mas o que o guia vai trazer? O guia vai tirar, vai tornar o comércio mais ousado, vai tornar o comércio mais atrevido, vai estimular, vai fazer com que o Timonense realmente tenha o amor em ficar na sua cidade, comprar, gastar, se divertir, passear, ficar aqui na cidade, que é Timon. Em entrevista ao TV Canal 13.com, a prefeita Socorro Joaquim afirmou que a economia de Timon está se fortalecendo e com isso é possível facilitar os investimentos futuros. A cidade de Timon está no marco hoje, saindo daquele marasmo para uma cidade desenvolvida, uma cidade que principalmente a sua economia se fortalece. Esse é o novo olhar. No momento que nós começamos a lançar um guia de serviços e compras, ou compras e serviços para a cidade de Timon, esse guia vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo inteiro. A gente começa a vender o que a gente tem de bom. E a economia de Timon cresceu muito. Você tem ideia, esse ano de 2009, por exemplo, nós geramos 3.700 empregos, carteira assinada. Dados estatísticos do Ministério de Trabalho. Isso mostra o fortalecimento da nossa economia nos diversos setores. E este evento, então, vem exatamente concretizar de que Timon é uma cidade viável, é uma cidade economicamente boa de investir. Nós não pensamos Timon com 200 mil habitantes. Nós pensamos Timon com 1.200.000 habitantes, que é envolvendo Terezinha, Inácio, toda a região metropolitana. O Maranhão aqui, por exemplo, oferece o ICMS mais baixo, melhor. Nós temos terras ainda com bastante suficiência, a custo menor. Temos uma condição de energia elétrica excelente, que tem condição de instalar, inclusive, a indústria nessas outras cidades. Então, o nosso guia, nesse momento, hoje está sendo lançado pela R5, é abrir uma porta bem larga para os grandes investimentos que virão no futuro para o município de Timon. Para o deputado federal Sétimo Joaquim, Timon necessitava de um livro que orientasse o consumidor no comércio timonense, já que o município vem, aos poucos, se tornando independente de Terezinha. Então, esse livro, o Guia, o nome já está dizendo Guia, vai servir de orientação para aqueles que desejam comprar um determinado produto ou um determinado serviço. Isso é importante porque Timon deixou de ser, de ter um comércio que era dependente de Terezinha, tudo em Timon o nosso consumidor tinha que se dirigir a Terezinha. Hoje, o nosso comércio cresceu, se desenvolveu, avançou. O nosso PIB cresceu além do PIB nacional. Sabemos que o PIB nacional é 4,5. E o PIB de Timon avançou nos últimos seis anos e hoje nós temos o resultado de um PIB acima da média nacional, que é 6,5. Então, o comércio de Timon cresceu muito, na parte de venda de produtos, como também na parte de serviços. Timon hoje circula, nós temos uma circulação de mais de 600 milhões. Então, nós praticamente dobramos o nosso PIB. Então, hoje Timon tem um comércio independente. O secretário de desenvolvimento econômico do município e também empresário, Reginaldo Bom Clima, considera Timon como a galinha dos ovos de ouro do Maranhão. De acordo com ele, Timon precisava de um guia de compras para divulgar o comércio nas regiões norte e nordeste do país. Timon, anteriormente, era considerada uma cidade que servia só para dormir. Hoje, não. As pessoas vêm dormir e ficam aqui em Timon. Então, isso é muito gratificante. Nós estamos dando o primeiro passo, a nossa secretaria é uma secretaria que ainda está em embrião, está engatilhando. Mas nós acreditamos que, no ano daqui a uns dois anos, quer dizer, nós já ultrapassando o PIB, né? Que, como falou o nosso deputado, aqui, nós já, hoje, na realidade, todas as pessoas que moram nessas regiões dos cocais gostariam de ter um comércio em Timon. E esse guia que nós estamos lançando hoje, fazendo o lançamento dele, vai servir para as pessoas procurarem aonde comprar seus produtos, aonde podem vender seus produtos. E aqui nós estamos fazendo, lançando a pedra fundamental para que nós trazemos mais informações, principalmente aqui na nossa região dos cocais. Os empresários, maiores beneficiados pelo guia, aprovaram a ideia. Conheça agora o Centro de Convenções Atlantic City, com nove espaços distintos, capazes de fazer eventos simultâneos em ambientes abertos e climatizados, com capacidade entre 300 e 20 mil pessoas. Música 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 Música